Olá, aventureiros! Estamos aqui em Búzios ainda, uma semaninha já em Búzios, oito dias hoje, e estamos conhecendo várias praias aqui, aqui é rodeado pelo mar, né? Laguna, tudo mais, olha só, essa aqui é a Bahia Formosa, o mar calminho, pessoal pescando, olha, parece uma represa mesmo, agora não tem onda nenhuma, bem suave, apesar do vento ainda tem um pouquinho de onda, mas é bem calma essa praia, bem deserto. E aí amor, tá gostando aí da Formosa? Legal, é longa, longa, né? Tem um pier lá na frente. Ali é a praia rasa também, que continuação dessa aqui, que está lá agora. Muito lago, hein? Maravilha, duas ilhas ali, que é no seu nome. Dá pra conhecer, né? Acho tão lindo essa aqui, é pra ver, né? Ah, legal, né? Tá caminhando? Tá caminhando? Tem coragem? Vamos lá então. Olha o Cururu, Luz estacionada. Olha a galinha lá, tem um lugar. Olha aí, Lina. É, é um lago aqui. É um lago, né? Eu falei agora aqui, porque é bem suave, né? Olha quantos veleiros. Vários veleiros ali. Ah, no final, o centro de busca. Vamos rodando. Vamos, galera. É, é um lago. Olha aí. Vamos lá.